Então, nosso muito obrigado. Agora, passando já para a segunda palestra da noite, segunda apresentação, o professor Conrado, advogado especialista em direito de família e sucessões, presidente da Comissão Especial de Direito de Família e Sessões da OBRS, pós-doutor em Direito. Agradecer a participação do senhor também, professor Conrado. Então, se o senhor possa discorrer um pouquinho brevemente sobre abandono digital, por favor. Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos. E a todas, agradeço aqui ao professor Daniel pela oportunidade e cumprimento o desembarador Luiz Felipe Brasil Santos, que foi presidente do IBDFAN no Rio Grande do Sul por muitos anos e é uma das nossas referências, não só na jurisprudência, mas pelas suas ideias tão alviçareiras e tão, na verdade, tão produtivas para o direito de família como um todo. Quero aqui cumprimentar os demais colegas, vejo uma série de amigos aqui que também estão online, o Daniel, a Cristiana, a Bruno, o Carlos Eduardo, enfim. Quero agradecer a oportunidade de todos vocês e quem está nos assistindo também pelo YouTube. De fato, assim como o desembarador Luiz Felipe muito bem falou a respeito da família multiespécie e das suas consequências, né? A questão da custódia, até a gente pode prospectar, por que não, a questão da obrigação alimentar, quem sabe, a gente também precisa pensar na questão da parentalidade e dos seus novos desafios. Até porque, se a gente for pensar, a questão do cuidado parental tem sido atualizada com a mesma velocidade com que os nossos dispositivos eletrônicos vêm sendo, se tornados obsoletos nos últimos anos. E a questão do abandono digital, ela decorre justamente desse avanço que, até pouco tempo atrás, nós tínhamos o pátrio-poder, que passou a ser denominado como poder familiar no atual Código Civil, que o Código Civil foi fortemente criticado já durante as avacassiolégias de que poder familiar não soaria num tom tão adequado, que deveria ser autoridade parental, que a Lei nº 12.318 também fala dessa forma, e que, ao meu sentido, o termo tanto autoridade parental como função parental não seriam adequados para o momento da família contemporânea e que o mais adequado seria, realmente nós chamarmos como função parental. E, hoje, o exercício da parentalidade nos é desafiado pela geração multitelas. Talvez, alguns de vocês, assim como eu, a gente tinha só uma TV em casa, a qual só podia ligar o videogame em alguns momentos, e a minha mãe também, ela cismava que eu podia queimar a TV com o videogame. Então, assim, isso nunca aconteceu, ainda bem, porque senão eu não estaria vivo aqui para contar a história para vocês, até porque minha mãe poderia coordenar uma UPP com tranquilidade, sem nenhuma dificuldade, lá no Rio de Janeiro. Mas, hoje, cada um de nós, e principalmente os mais jovens, já iniciam cada vez mais cedo com essa lógica multitelas. Aliás, o que a gente percebe é cada vez mais cedo essa exposição, com um risco que a gente não consegue mensurar. Até porque eu sei que a gente, muitas vezes, pensa, ah, Conrado, mas todos nós aqui fomos criados com televisões, ou até com computador, mas nada tão precocemente e tão próximo aos olhos. Quem assistiu o Dilema das Redes na Netflix deve ter visto ali alguns dados preocupantes. E, hoje, a gente tem que parar para pensar o seguinte, afora quem mora em condomínio, até mesmo os que moram no interior, certamente quem tem filhos ou tem irmãos mais novos, não deixa esse filho ou esse irmão brincar na rua sem supervisão. E por que a gente não faz isso? Por causa dos riscos que nós temos frente a uma sociedade que, infelizmente, os tempos mudaram, a questão de segurança mudou, e nem ninguém, fora em condomínio fechado, vai permitir que seu filho agora esteja na rua, numa esquina, sem supervisão. Pois é, o que a doutrina tem apontado é que o celular virou uma grande esquina. O seu filho pode estar no quarto ao lado, e tu pensa, ele está bem, ele está só jogando. E até muitos pais, às vezes, ficam tranquilos, ah, meu filho só fica em casa, então eu fico, fora pandemia, tendo pandemia não muda muito, ele só fica dentro de casa. Pois é, e aí a gente esquece que nós podemos ter predadores digitais, que a gente pode ter pessoas numa sala de jogos, ou em algum outro aplicativo, assediando, de alguma forma, essa criança ou esse adolescente. Criando mecanismos até, de alguma forma, de violência e distorção, e a troca de fotos pode gerar uma extorsão que já é identificada como um dos fatores de risco da internet. E não só isso. Essa criança ou esse adolescente também pode ser fator de riscos e de danos. O teu filho, no grupo de WhatsApp, pode estar sendo propulsor de danos aos colegas. E quem é que responde? São os pais. Pode ser que um amigo do teu filho esteja brincando, ah, eles estão lá jogando no computador, e esse amigo use o computador que está, depois se localiza o IP, é o computador da tua casa, onde também está gerando alguma fonte de dano. Ou seja, a gente tem uma necessidade de uma nova extensão desse dever de vigilância, que tem sido denominada como a necessidade dessa vigilância sob pena do abandono digital. E o abandono digital, ainda nós não temos nenhum precedente que gere responsabilidade aos pais por descumprimento do dever inerente ao poder familiar. Mas e por que não? Porque, afinal de contas, repito, qualquer situação que os filhos venham a causar a terceiros, esses pais serão responsabilizados. No livro que eu lancei recentemente, junto com o professor Cristiano Chaves de Farias, chamado Teoria Geral do Afeto, a gente tem analisado a aplicação desse afeto, não enquanto um princípio, como tradicionalmente a doutrina costuma lidar, mas como um postulado normativo aplicativo, e que, entre elas, entre as questões de aplicação, está a questão do abandono digital. Aqui, longe de trazer qualquer conclusão, a minha fala é muito mais num sentido de alerta. Porque, afinal de contas, nós todos estamos numa nova realidade, e principalmente a pandemia veio acelerar muito essa inclusão até daqueles que não imaginavam fazer uma consulta via Zoom ou participar de um congresso de forma virtual. Mas a gente não pode esquecer que todos aqui que estão nessa sala, nós somos imigrantes digitais. Nós não nascemos com a tecnologia disponível. Agora, o teu filho, repito, cada vez mais cedo, ele estará exposto a essa realidade. Está aqui o professor Daniel Alte, recentemente exercendo a parentalidade, certamente ele vai ter que se preocupar, segundo cada um de nós que tenha filhos, com esses alertas, com esses riscos. Por quê? A gente não sabe ainda a extensão desses danos. e faço aqui uma reflexão. Quem, no período de férias, não queira uma sugestão de série, se é que não tenha assistido ainda, tem a série Coisa Mais Linda, que tem no Netflix também. E lá nessa série, que dá para tirar muita coisa legal para o direito de família, e principalmente a questão de gênero, o papel das mulheres, a questão de raça, a gente também consegue perceber nessa série o quanto as pessoas fumavam. É impressionante a quantidade de cigarro consumido naquela série. E a gente para para pensar, né? Por que será que as pessoas fumavam tanto? Eu vejo que, principalmente, um dos fatores é que, naquela época, as pessoas não sabiam da extensão de riscos que o cigarro pode ter. Agora, a gente não vai muito longe, porque todos nós aqui temos um novo cigarro. porque eu, assim como a maioria de vocês, certamente, a primeira coisa que faz de manhã é olhar o celular e a gente passa o tempo todo e que parece que, se a gente não tem bateria ou sinal, parece que o mundo vai acabar se tu ficar desconectado por algum tempo. Pois é. Nós ainda vamos ter ferramentas de, talvez, aprender a lidar com isso. Mas que tipo de sociedade a gente quer deixar para os nossos filhos? Que tipo de cuidado a gente não tem que exercer? Até reaprendendo a como utilizar essas ferramentas. Porque eu não sei vocês, mas só não está tirando lição da pandemia quem não quer. Eu tenho a impressão que a nossa geração lá viveu um pouco da síndrome do Titanic. Que diziam nem Deus afunda o Titanic. Vai lá, Deus, e dá uma lição. E parece que a nossa geração estava um pouco assim. Nós temos acesso à informação, a gente pode viajar a qualquer lugar, o mundo é a calçada de casa. Pois é. Daí vem uma pandemia e nos obriga a ficar em casa por um ano. Pelo menos, a gente espera que chegue a no máximo um ano. E o que eu tiro de tudo isso e trago a reflexão de vocês é o quanto também essas ferramentas nos auxiliam. Mas que a gente também precisa reconhecer o quanto a gente é privilegiado de poder exercer. num país de hipervulneráveis, num país em que, inclusive, algumas semanas atrás, eu compartilhei lá no meu Instagram, que, aliás, deixo aí o convite para que vocês possam conhecer mais o meu trabalho, que é Conrado Underline Paulino. Lá, no meu Instagram, publiquei uma notícia de um menino aqui do interior do Rio Grande do Sul, que os pais trabalham na lavoura, não pegam internet na casa deles, e eles descobriram que lá no meio da plantação pegava assinagem de internet, eles foram lá e fizeram uma tenda, uma barraca de plástico para que o Pia possa assistir às aulas. Quando, ainda no inverno, eu vi essa reportagem, eu olhava para a rua naqueles dias de chuva e de frio, eu ficava pensando nesse guri, que quando foi entrevistado disse que quando ele quer crescer, ele quer ser advogado para defender aqueles que são injustiçados. Então, analisando a realidade desse guri aqui do interior do Rio Grande do Sul, eu trago a nossa reflexão. Primeiro, o que a gente aprendeu nesse ano de 2020? Segundo, eu pelo menos aprendi que o mundo online nos facilita muito, mas também nos prende. Porque de todos aqueles meus familiares que até hoje eu estou com muita saudade por não poder conviver presencialmente, eu fico me culpando daqueles momentos que eu estava presencialmente com eles e estava muito mais preocupado com o mundo online. Ou seja, o que eu desejo a todos nós quando tudo isso passar é o mundo mais offline e menos online e que a gente esteja também atentos aos perigos do mundo online. Muito obrigado, professor Daniel, pela oportunidade e contem comigo sempre. Obrigado. 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 Obrigado.